É isso aí galera! Estamos entrando aqui no nosso 14º estado, o estado do Maranhão. Chegamos no Piauí ontem e já estamos saindo hoje. Percorremos aí uns 80 quilômetros dentro do Piauí. Dormimos na cidade de Parnaíba e agora a gente está indo a destino aos lençóis maranhenses. Vamos primeiro parar em Tutóia e depois vamos visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E é isso aí, Pedalar é Preciso, só sucesso sobre o rio Parnaíba. Logo mais estaremos no Goiás. Isso aí. Está abandonando aí?